Fala, guys! Tranquilo que é igreja era com mais um vídeo e olha só o que tá aí, tretinha rolando. Hoje vamos pra PVP no Guardian Tales. Bora de playzinha. A introdução foi bem rápida porque o jogo já tá rolando aqui. Cara, eu tomei um... Meu Deus, cara! Mano, alguma coisa deu... Eu dei um zika ali com o meu hero. Ah, cara, alguma coisa deu muito errado, velho. Tá bom, tá bom. Vamos analisar o que aconteceu, cara. Eu vou revanche. Eu vou até ganhar desse cara. Eu vou mudar meu time. Eu vou mostrar que posicionamento importa sim, cara. Mas antes vamos... Olha, mudou! Oh, fugiu da treta, hein? Cara, eu vou analisar uma coisa. Cadê? Eu acabei deixando um herói aqui, três estrelas. Eu não sei quem foi. Cadê? Tava farmando que só a gota traz dela. Você não, né? É a parceria... Essa aqui, a parceria aqui, ó. Terra, né? Mariene. Dizem que a Mariene é boa, velho. Dizem que ela é boa pro meu time. Dizem que ela dá pra fazer um time de terra, não é? Vamos lá. Tecnicamente, eu faria um time de terra, seria assim, né? Aqui, a minha... A minha main damage dealer, né? Aqui a Mariene. Ah, ela dá dano de... Ah, pode crer, cara. É verdade, olha lá. Ataque de terra. Nossa, tru. Então, peraí, deixa eu fazer assim, então. Por classe. Não, era por classe não que eu queria, né, tru. Não por raridade. Aí, agora eu vejo terra, terra, terra. Eu tenho dois de terra, duas estrelas. Deixa eu ver se eu tenho três, né, com esse cara aqui. Mas ele é mais, né, tanque e tal. Aqui, quatro de terra tem ao todo. Eu poderia fazer um time de terra já, então, né? Deixa eu só ver se... Tem um cinco aqui com essa. É. É isso. Tem cinco heroes de terra, então. Isso aí fica pra depois, né? Porque o pato é o nível 55, gera muito recurso. É isso, Oliver. Ó, uma palavreada aí. Tá bom, vamos lá. Gera muito recurso. Eu acho que eu tô me lascando um pouquinho, porque eu não tô upando, né? Aqui, cara. Eu acho até que eu vou upar esse anel, tá? Porque... Aparentemente é bem bom pra uma personagem, sabe? Comparada a esse aqui, por exemplo. Esse tem 3% no Cidade Regain e um negocinho de MP. Olha o que eu tô usando. Ele dá ainda 10% de dano de habilidade. É muito, cara. Como é que eu vejo de fato? Eu vou me melhorar. Vamos ver o que ele... Aqui, ó. Subi a opção. Eu tenho 100% então aqui. Você tá vendo? 100%, cara. Aqui, né? Tô no... Né? Tô até positivo. Ah, esse aqui tá bem ruim a defesa, né? Mas... Tá bom. É o 0.2 é o máximo. Para que isso não é tão bom assim, né? No competitivo. Porque esse parece... Que é pra PVE, né? Recuperar MP e tal. Mas... Legal. Eu vou upar. Eu vou upar ele. Eita. Eita, dinheiro. Oh, dinheiro que o cara gasta. Cara, esse jogo tem que fazer algo em relação ao dinheiro, mano. Não é possível, cara. Tipo... O cara gasta muito dinheiro e ganha pouco, né? Eu não vou vender os itens, cara. Porque a gente sabe, na evolução aleatória... A gente consegue achar itens exclusivos. Então eu não vou vender os itens que eu tenho. Mas... A TRO é que a melhor forma de ganhar dinheiro é vender no item. Então... Né? Fica aí a questão. Vamos lá. Vamos fazer o colizinho aqui. Sem mais delongas. Contra quem? Supreme XS. Eu acho que eu ganho nesse cara. Mas eu vou contra esse aqui. Porque ele tem a minha arqueira. E outra. Eu tenho dois Heroes 3 estrenos. Esse aqui não tem nenhum. Mas tem um status bom, você tá vendo? Mas eu acredito que vai dar tudo certo. Eu tenho fé. Bora. Vamos lá. Lembrando que o time que eu fiz, né? O time... E o estilo que eu joguei o jogo. Foi sem de fato estudar a fundo. Aí eu fiz um time com o que eu tinha. Como eu peguei armas exclusivas de suporte. De mago. E de arqueiro. E... E de duas mãos. Aí eu fiz um time que conseguisse usar. E olha como tá a treta aí. Ó. Eita, que ulti boa, cara. Vocês viram? Foi muito boa. Ganhei esse par. Ganhei. Eu duvido eu perder isso aí. Eu vou perder, né, velho? Bugou, pessoal. Parou de andar. Aí eu ganhei, ganhei, ganhei. Aí eu ganhei agora. Eixi. Nice. É fácil. Tá. Ganhamos. Faltou dano pro cara, né, velho? Não sei. Eu sei que eu só ganhei porque a minha... Minha tínia conseguiu lutar em três caras. Tipo, isso aí teve um impacto muito grande no jogo, velho. Desculpa, tá? Foi de crime. Agora. 30k de dano esse cara tem. Eu tenho 35. Bora. Vamos lá. Conteúdo. Você vê que ele deixou bem, né? Cara, eu ainda acredito que assim seja a melhor forma. E tudo... Eu focando em um logo, né? Eu acabo, mato e mato o outro. Em vez de ficar um dano repartido. Eita, o cara tem um destroyer, mano. Lascou tudo, velho. Essa arma é muito roubada, velho. Olha, já morreu o meu sup ali, velho. Cara, que dano é esse que tá entrando em mim, cara? Quem é que tá dando esse dano, mano? Eita, eu tô em sonho. Eu vou de base, velho. Eu vou de base demais, mano. Mata, mata, mata. Ai. Puta. Puta. Meu Deus, cara. Cara, como é que eu tomei um... Mano, deram muito dano, velho. Que isso, cara. Tá bom. Talvez seja de fato, mano. Porque eu não prestei atenção, sabem o quê? Nessa parada do time, né, velho? Se eu fizesse o time de terra. Ou, será que era good? Pode ser que... Olha, esse cara tem um time igual ao meu. Só que eu sou muito mais forte que ele. Se eu perder isso aqui, é mentiroso. Talvez a ideia de juntar tudo seja ruim também. Não sei, não sei. Não sei, cara. Não sei. Eu só sei que quando eu conseguir uma arma de uma mão pra o meu personagem principal, eu vou usar ele com o escudo lendário que eu tenho. Esse aqui eu vou ganhar bem fácil. Vou usar ele com o escudo lendário que eu tenho, velho. E isso vai ser muito bom. Porque ele vai tancar mais. Eu vou poder deixar ele de front lane. Até agora eu não posso. Porque ele morre fácil. E ele dá muito dano. Então eu não posso deixar ele lá à toa. Mas foi bom. Boa vitória. Foi fácil. Se não teve muito jogo, não tava aqui parado. Vamos ver se... A gente encontra uma... Um adversário à altura. Capaz. Bem, ó aqui. Eu posso ir tanto com o de cima e o de baixo. Mas sei qual. Eu... Eu ganhei desse aqui, eu acho, cara. Não sei. E aí? Cara, 113k. Mas eu vou... Normalmente eu ganho de cara que joga... Eu vou tentar fazer assim. Normalmente eu ganho de cara que joga com... Não sei nem como... Mano, eu ganho de cara que joga com low damage e muito tanque. Eles não conseguem ter dano pra... Ganhar das minhas curas. Porque eu tenho dois supes. Eu tenho um supe de Wendy e um supe com a vaquinha ali na mão. A ovelhinha. Então eles não conseguem ter muito dano. Ó lá. Começou, ó. Já curei. Ele curou também. Tô ficando preocupado. Tá ficando preocupante isso aí. Eu lutei três. Mas eu que não tô tendo dano. Eu não consigo ganhar. É muito tanque, cara. Esse personagem aí sai fora. Meu Deus, morri. Mano, muito triste, cara. Ganhei ou o quê? Cara, eu tô tomando alto. Eu tomei um combo de quatro. Ô meu Deus, cara. Ah, velho. Mano, como assim eu perdi isso? Não, mas é roubado esse personagem do cara, mano. Porque ele tancou muito. Tancou muito, cara. Não sei, posicionamento. Eu acho que o posicionamento foi muito ruim, velho. Esse posicionamento. Peraí que eu fiquei errado. Esse posicionamento tá muito troco. Eita, não era aqui não. Aqui, configuração de posição. Eu acho que dá pra fazer muito melhor isso, velho. Ela tá morrendo muito rápido. Vou deixar ela aqui atrás. Se bem que a cura dela é próxima. Eu vou fazer assim. É, assim. Talvez assim. Ele tem que tá aqui. Peraí assim. Assim tá bom. Eu vou fazer assim. Deixar assim. Ou assim. Não, assim. Assim tá perfeito, cara. Porque essa mulher cura também. Então eu quero ela próxima do meu tanque. Negócio que ela pode tomar um... Deixa... Fica aqui e a gente testa isso no próximo vídeo PVP. Eu não vou mexer nessa configuração. Eu vou testar em off, né? E eu vou testar de novo no próximo vídeo. Mas tem mais um, né? Um PVP que eu nunca fiz no canal. Que é o da Arena. Que é ao vivo. Vamos ver se tá aberto. Não tá. Não tá aberto. Ou tá e eu tô sem. Não. Não tá aberto, cara. É sete horas que abre. Que horas são, cara? Deixa eu ver que horas são. 8h45. Mano, é muito troll, velho. Já falei que isso aqui tem que mudar, mano. Uma hora de... Ó, uma hora de... De Arena aberta. PVP. É muito ruim. Tem que deixar aberto o tempo todo, cara. É conteúdo, velho. O jogo tá trollando. Tá bom. Vamos lá. O que é que eu posso fazer mais? Assim, ó. Tô quase conseguindo, velho. O 1 milhão pra comprar. Eu só vou ter que dar o 420 mil aqui no Jardim do Céu. Pra que ele fique aguentando mais de 900 mil. Até lá, aí eu vou zerar de novo. Mas depois é só aguentar. Aí o meu time vai ficar bem forte. Vou mostrar aqui pra vocês como tá. Vou estender um pouco o vídeo. Deixei lá 4 estrelas, tá? Aqui. Deixei lá 4 estrelas. Ficou bem forte, mano. O personagem bem roubado. Tô aqui com ele. 5 estrelas. Muito forte também. Infelizmente tá 2 estrelas da minha Karina. E a minha Lorraine chegou 3 estrelas. Eu... Eu não sei como... Não reagir, mano. A ter esses itens aqui no teu personagem, cara. Eu tenho essa aqui. Essa aqui eu vou conseguir, né? Que é a do mapa. Que é a deusa da guerra, né? Porém, essa Wendy e esse itemzinho aqui eu vou comprar. Eu vou comprar na loja. Cadê? Na loja aqui, ó. Quando eu começar... Quando eu sumo na margem. Falta algumas vezes ainda. Mas eu vou comprar sabe quem? Aqui em quilômetros. Cada vez que você sumona, você ganha 10. Falta 9 sumos, então. Aí eu vou pegar a Bari. Eu vou pegar a Bari porque eu tenho a equipe dela. Ela dá derrubado. Tipo, vai ser bom. Vai ser bom porque só vai voltar pra mim. Segundo. Partido do ataque. Caramba, mano. Olha aí se isso é quebrado, velho. É o cara que ganha com esse campeão. Cara, isso aqui é roubado. Eu tenho isso aqui em todos. Olha, mano. É muito roubado isso, cara. Deixa eu ver a lupina. Eu preciso da lupina aí dela. Então, ó. O que eu... Legal, velho. Legal. Mas eu acredito que essa da Bari tá muito quebrada. 80% a mais do ataque de habilidade. É muito, hein? Esse aqui também é bem forte, eu achei. É, olha aqui, ó. Doideira. E a deuda da Liança. Esse aqui é PVE, né? Fogo e ataque de habilidade. Enfim. Muito interessante. Tem o Eugênio também, né? Que tem essa XD. E o Eugênio me lascou. Fui contra uma. Tomei um pau, velho. Tá, vamos lá. Eu vou comprar a Bari primeiro. Se eu não conseguir, né? Eu espero que eu consiga. Depois a outra bichinha lá. A Maga. Apesar de que eu não vi... Eu não vi qual eram os... Eu não vi qual eram os bichinhos, os elementos. A Bari é terra. Isso é muito bom, cara. A Bari é terra. Mas aí só ela é terra, né? Dos que eu quero fazer um time. Por exemplo, eu não quero fazer um time só terra. Porque eu vou querer usar a deusa da guerra. Aí é fogo. Vou usar a lupina. Aí é outra coisa. Não é bem assim, né? Eu pensei que a Bari era suporte. Eu vi como é. Então o novo T-Rio. É que não importa. É tão rápido o... É tão rápido o PVP desse jogo. O PVE que o Rio pouco tem de influência, velho. Sinceramente. Pra mim tem que ter o Metashift bem grande ainda. Nesse jogo. Mas tá bom. Vamos lá. Foi isso o vídeo, né? Já que eu não consegui fazer. Mais nada. Talvez eu faça uma... Vamos tentar fazer um... Tá bom. Vamos tentar fazer aqui, ó. Uma... Masmurra nível 54. Vamos lá, vamos lá. Eu vou jogar aqui. Vamos ver se eu consigo. Eu tô jogando no PC com o LD Player, tá? Pra galera que quer saber aí. Qual emulador eu tô usando. Nunca travou. Na verdade, travou uma vez, né? Mas eu acho que foi minha neta que caiu. Eu e bugou o jogo. Aqui eu tô dando uma caetada. Eu vou gastar agora no bichinho. Vamos lá. Voltar ali pra acabar logo. Mais. Mais um. Não preciso da minha ult. É. Tô dando muito dano, cara. O xeira 4 xeira foi muito bom. Eita, tomei aqui. Acabou. Vou no fighting. Pronto. Liberou o boss. Vamos ver se eu consigo fazer aqui o boss jogando bem. Ganhei. Já comecei da melhor forma, né? Trollando. Tá bom. Vamos lá. Aqui. Sai. Eu aprendi com o bot. Fazer isso. Ganhei, né? Agora. Ganhei. Acabou. Foi fácil, cara. Eu aprendi com o bot. Que eu morria, né? Quando ela usava aquela skill. Eu ficava desesperado. Aí eu dropei coisa. Aí eu andava. É só ficar parado. Aí você sai pelo cantinho aberto. É muito mais simples do que eu imaginava. Tá bom. Conseguimos. Gastei tudo agora. No meu dia a dia eu tô falando muito torre, né? Torre não. Aqui as dungeons. E só isso mesmo. Porque eu vou focar no PvE quando eu conseguir a deusa da guerra. Porque ela é a rainha do PvE, aparentemente. Tipo, é muito roubado. Com a arma exclusiva aí eu tenho. Aí eu rusho o PvE depois. Não vou ficar agora não. Então é isso, guys. Valeu. Tamo junto. Mais um vídeo aí de guardianteios pra vocês. Fiquem com Deus. Tchau.